Música Superior Tribunal de Justiça decide que mesmo com previsão no edital, o arrematante não responde por dívida tributária anterior à alienação do imóvel. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1134, a primeira sessão do STJ fixou a tese de que, diante do disposto no artigo 130 do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão, atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de alienação. A tese fixada vai valer para os leilões com editais divulgados após a publicação da ata de julgamento do repetitivo. Quanto aos pedidos administrativos e ações judiciais pendentes de apreciação, a norma deve ser aplicada de imediato. De acordo com o relator, ministro Teodoro Silva Santos, quando a aquisição do imóvel ocorrer mediante alienação judicial, a subrogação se operará sobre o preço ofertado e não sobre o arrematante. Com isso, a aquisição da propriedade ocorrerá na forma originária. O relator ressaltou que essa circunstância não deixa a dívida fiscal sem proteção, pois o crédito poderá ser satisfeito com o valor depositado em juízo pelo arrematante. Dessa forma, o ente público concorrerá com outros credores, inclusive com titulares de créditos trabalhistas que terão preferência. Na impossibilidade de satisfação integral da dívida, a Fazenda Pública deverá acionar o antigo proprietário para a recuperação do valor remanescente.